Oh, doutor, me ajude Não me sinto bem O que devo fazer? Por favor, vem me ajudar Com você nós podemos contar Minha cabeça está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor ao se levantar Obrigado, oh, doutor Você me ajudou Estou tão quente O que será? Venha comigo para eu te ajudar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado, oh, doutor Você me ajudou Estou tossindo Tossindo assim A minha tosse não tem fim Um remédio para melhorar Logo você vai poder brincar Obrigado, oh, doutor Todos os amigos Você ajudou Um herói pra você e pra mim Na fazenda Lelobi Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui A Sopre faz uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Esfregue e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos todo dia Na fazenda da Lulubi Onde cresce a alegria Doces ou Travessuras Doces ou Travessuras Com fantasias Fantasias No Halloween No Halloween No Halloween Sou uma sereia Tu Tu E eu amo Travessuras No Halloween Todo mundo Doces ou Travessuras No Halloween Sou um esqueleto Tu 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 Sou um enxieleto E eu amo travessuras Doce som Travessuras no Halloween Sou um monstro E eu amo travessuras Doce som Travessuras no Halloween Sou um fantasma Vou, 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 vou Sou um fantasma Vou, 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 vou E eu amo travessuras Doce som Travessuras no Halloween Sou um dinossauro Sou um dinossauro E eu amo travessuras A fazenda A fazenda A fazenda Lelobe Lelobe Onde é assustador Onde é assustador No Halloween Doces com o Halloween Doces com travesuras Doces com travesuras Quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar São muitas cores Amamos pintar Amarelo Vai ser Verde Como um sapo Que vive pulando Ou uma tataruga No chão caminhando Branco Como as teclas De um piano Preto Outras teclas Eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores Para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobe Abelhinha Abelhinha Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Bato os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Vaz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Mexa seu bumbum Lado a lado Quanto pólen será que eu baixo? Vaz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Pule bem alto Pule bem alto lá no céu Aterrissando num favo de mel Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha Bata os braços Pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buz, buz, buz Até o céu Abelhinha Lelobri 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 Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cada vento vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao que dão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda o mundo a preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda Lé Loupide Vai que hoje eu vou andar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Dez Onibus Dez Onibus Onibus Sete Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus 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 Tali Tali Nunca Deve Esquecer Tudo Pode Complicar Se Sozinho Está Chame Sempre Seus Amigos Pra Te Ajudar Trabalhe Em Equipe Faça Não Exite Juntos É Mais Fácil De Trabalhar Depois Da Obrigação Vem A Diversão E Juntos Um Time Pra Sempre Será Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar Trabalhe Em Equipe Faça Não Exite Juntos É Mais Fácil De Trabalhar Depois Da Obrigação Vem A Diversão E Juntos Um Time Pra Sempre Será Tap Tap Tip Top Trabalhar Em Equipe Tap Tap Tip Top Vamos Ajudar É o Dia Da Terra Na Fazenda Lelobic Vamos Mostrar Três Ações Que Podem Ajudar A Cuidar Da Terra Todos Os Dias Vou Limpar O Meu Jardim O Lixo Não Faz Bem Pra Mim Pegue Todo Lixo Do Chão Colete Colete E Jogue Na Lixeira Jogue Na Lixeira Restos De Vegetais Vão M Oferecer Nutrientes Em Compostas E As Plantas Vão Crescer E Juntos No Dia Da Terra O Mundo Vamos Melhorar Do que antes Será É o Nosso Lá Então Vamos Juntos Sempre Cuidar É O Dia Da Terra Dia Da Terra Vamos Cuidar Pra Sempre Melhorar Dia Da Terra Nosso Planeta Nós Vamos Vim Par Reciclagem A Garrafa De Vidro Vai Sempre Na Lixeira Verde O Papel Vai Na Azul Não Descarte De Qualquer Jeito O Papelão Entra Nessa Também Agora Você Sabe Como Fazer Cantando A Canção Com Coração E Juntos No Dia Da Terra O Mundo Vamos Melhorar Do Que Antes Era É O Nosso Lar Então Vamos Juntos Sempre Cuidar É O Dia Da Terra É O Dia Da Terra Dia Da Terra Juntos Na Fazenda Lelo Bi Dia Da Terra O Planeta Terra Vai Sorrir Pra ter Um dia Melhor Saiba A canção Toda De Cor Escovar Os dentes Ou Lavar As Mãos Ser Saudável É A Solução Pra Ficar Limpinho Repita Para Se Sentir Bem Saudável Você Deve Ser Só Assim Pra Sorrir Na Fazenda Lelo Lui Incrível Você Vai Ver Escolher Boas Comidas Pra Comer Vegetais Se Frutas Vão Garantir Pra Você Boas Refeições Super Forte Estará Vamos Cantar Para Se Sentir Bem Saudável Você Deve Ser Só Assim Pra Sorrir Na Fazenda Lelo Bi Pra Sentir Se Bem Feliz Basta Exercitar Seu Corpo Assim Você Pode Dançar Remexendo Bem Você Pode Correr Ou Pular Também Agora Aprendeu A valiosa Lição Juntos Vamos Cantar Essa Canção Para Se Sentir Bem Saudável Você Deve Ser Só Assim Pra Sorrir Na Fazenda Lelo Bi Na Fazenda Lelo Bi O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh E na Fazenda Tinha uma Vaquinha Ia Ia Oh Com o mu Aqui Com o mu Ali Um mu Aqui E o mu Ali Em todo Lugar O mu O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh E na Fazenda Tinha um Cordeiro Ia Ia Oh Com o bé Aqui Com o bé Ali Um bé Aqui Um bé Ali Em todo Lugar Um bé O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh E na Fazenda Tinha um Quartinho Ia Ia Oh Com um Quá Aqui Com um Quá Ali Um Quá Aqui Um Quá Ali Em todo Lugar Um Quá O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh E na Fazenda Tinha um Cavalo Ia Ia Oh Um relincho Aqui Um relincho Ali Relincho Aqui Relincho Ali Relincho Em todo lugar O velho McDonald Tinha uma Fazenda Ia Ia Oh Na Fazenda Leloubi Onde Cresce A Alegria Ler um Livro É Tão Divertido Tem Tem Sempre Um Livro Para Cada Tipo Quando Abrir Um Livro Você Vai Ver Uma História Acontecer Adoro Velho Oeste Cavalos E Calcões Vão Sempre Cavalgando Pelas Terras Além Quando Abrir Um Livro Você Vai Ver Uma História Acontecer Amo Aventuras Dragões Pelo Céu Voando Sempre Alto Com Suas Asas Ao Léu Quando Abrir Um Livro Você Vai Ver Uma História Acontecer Amo Livro Sobre Espaço Poder Desavoar Vamos Todos Juntos Um Planeta Desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra Outro Livro E Você Vai Ver Uma História Acontecer Contos De Fadas É O Que Eu Amo Ler E Pela Estrada Fora Passarinhos Posso Ver Quando Abrir Um Livro Você Vai Ver Uma História Acontecer Muitos Livros Vamos Escolher Eu Mal Posso Esperar Até Saber Qual Vamos Ler Quando Abrir Um Novo Livro Você Vai Ver Na Fazenda Ler 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 Uma História Acontecer Brincar Lá Fora É Tão Legal Mas Tem Uma Coisa Se Fazer Bem No Final As Mãos Sujamos Então Pra Comer Lavar As Nossas Mãos É Nosso Dever Vamos Lavar As Nossas Mãos Só Leva Vinte Segundos Abra Torneira Enxague As Mãos E Com Sabão Não Esqueça De Esfregar Ha Ha Faça Com As Mãos Muitas Bolhas De Sabão Seque E Verá As Mãos Brilhando Então Se Se For Brincar Com Se Se An Se Se Devemos Lembrar De Algo Legal Antes De Tocar Boca Olhos Ou Nariz Nós Vamos Lavar Nossas Mãos Assim Abra Torneira Abra Torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá As mãos brilhando então Legal! Todos juntos! Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque Seque E verá E verá As mãos brilhando então Legal! A Zenda Leloubi Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Vamos caçar os pés Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rasteja! Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Leloubi Caçar na Leloubi Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo Um ovo entre o veno Swish! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei! Dê uma olhada nisso Achou que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque! 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 Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou! 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 Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Leloubi Que bom que adorou A caça terminou Ovos! 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 Vocês estão prontos Para a dança do esqueleto? Uou! Hum! Clic, clac Na batida Clic, clac Vamos nos mexer Um, dois, três Bum! Dança para a esquerda Dança para a direita Mexe, mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare! A dança do esqueleto Leloubi Clic, clac Na batida Clic, clac Vamos nos mexer Um, dois, três Bum! Dança para a esquerda Dança para a direita Mexe, mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare! A dança do esqueleto Leloubi Tocando os ossos Tocando os ossos como um xilofone E mexe, mexe, mexe com a lua cheia Pulando bem alto Pulando bem alto Agache bem baixinho Mais uma vez Vamos tocar os ossos Dança para a direita Dança para a esquerda Dança para a direita Dança para a direita Mexe, mexe Lado ao lado Dobre os joelhos Todo mundo parado Pare! A dança do esqueleto Na fazenda Leloubi Um dia assustador Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete Eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Boink, boink, boink Pulei igual coelhinho Boink, boink, boink Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola E o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei e ganhou Catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance break Um tempo atrás Pra baixo fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah, sim, eu sorri Vou conseguir Late igual um cãozinho Au, au, au Pensei como um macaquinho Um, um, um Na fazenda Lé Lombi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Bá, 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 bá É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí? Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos e vão te aquecer Protegem bem do frio e assim não vão tremer Ovelha fofinha, muito agradecida Com luvas fofinhas vai aquecer a vida Pa, 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 pa É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha, tem um burro aí Sim, 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 tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça, vai sempre te sentar Durante todo o inverno, até ele acabar Ovelha fofinha, muito obrigado Vai ficar quentinho com seu novo gorrinho Pa, 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 pa É a ovelha bem fofinha Ovelha fofinha, tem meias aí Sim, 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 um monte pra escolher assim Meias pra esquentar, meias pra aquecer Meias tão compridas e lindas de se ver Ovelha fofinha, você ajudou A todos aquecer, é o que eu amo fazer Agora bem quentinhos, no frio vamos sorrir Com todos os amigos na fazenda, ela é lobby Pa, 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 pa É a ovelha bem fofinha Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Com digitais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Milho E cebolinha Olha que crocante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada com muitos digitais Uma salada melhor a seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos digitais Com muitos deliciosos digitais Está sempre lá pra ajudar E os meus machucadinhos Ele vai curar O meu papai é demais Doce e gentil É engraçado É engraçado Você tem que ver E sabe sempre o que dizer Meu pai gosta tanto de comer Ele ama comer Papai Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim Me ensinou Me ensinou A pedalar Toda noite Uma história Ele vai contar Me sinto seguro Quando me abraça Se de um papai Se de um papai Você precisa Eu empresto o meu Ele vai adorar Comer o que restou Do seu prato Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim 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 Na fazenda Lelobi É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali La lua Aquilo é um monstro Sim, sim, sim As presas de um vampiro Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então Não Tenho medo, não O que eu vejo O que eu vejo No Halloween Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um fantasma flutuando no ar Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Então Não Tenho medo, não É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali Lá no luar Aquilo é um monstro Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Sim, sim Um cientista louco E um zumbi Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Não é um monstro Não, não, não Está muito Muito Quente, sim Água Pra você E pra mim Temos Sempre Que beber Água Fresca Pra valer Muito Refrescante Beba Água Todo instante Beba 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 Água Beba Beba Água Vamos Refrescar A sede Vou matar Está muito Muito Quente, sim Água Pra você E pra mim Jogue Água Para cima Cante Sem perder A rima Jogue 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 Água Jogue Jogue Água Vamos Refrescar A sede Vou matar Está muito Muito Quente, sim Água Pra você E pra mim Espirre Água Pelo chão E as plantas Crescerão Pule Bem Nas poças, sim No calor Vamos dar Um fim Pule Bem Na água Pule Bem Na água Vamos Refrescar A sede Vou matar Está muito Muito Quente, sim Água Pra você E pra mim Com a água Vou brincar Juntos Vamos Celebrar Beba Beba Algo Bem gelado Gelo Para Todo Lado Beba 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 Água Beba Água Beba Água Onde for Na fazenda Lelo E adeus Calor Vamos Mostrar Pras nossas Mamães Quanto Amor Temos Para dar Com um cartão Eu posso Demonstrar Como É gostoso Poder Te Amar Mamãezinha Te Amo Tanto É Pra Você Que Hoje Eu canto Muito Amor É O Que Eu Te Desejo Tenho Feliz Dia Das Mamães Feliz Dia Das Mamães E Não Importa Sua Ação Pra Dizer Te Amo De Montão Pode Colher Flores Ao Seu Redor E Então Dizer Que Ela É A Melhor Mamãezinha Te Amo Tanto É Pra Você Que Hoje Eu Canto Muito Amor É O Que Eu Te Desejo Tenho Feliz Dia Das Mamães Não Importa Qual Família Cada Um Tem Pra Si Eu Me Sinto Amada Com a Minha Família Lê Lê Lobis Mamãezinha Te Amo Tanto É Pra Você Que Hoje Eu Canto Muito Amor É O Que Eu Te Desejo Tenho Feliz Dia Das Mamães Aqui Na Fazenda Nós Vamos Mostrar A Todas As Mães Que Amamos Sem Parar Feliz Dia Das Mamães Tomando banho Dentro da banheira E o meu rosto eu esfregue, esfregue, esfrego Esfregue, esfregue, esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas e assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus braços eu esfregue, esfregue, esfrego Esfregue, 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 esfrego Mais um pouquinho São muitas bolhas enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus pés eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas ou cobrando todo o chão Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Na fazenda Lelobi Tududu, tududu, a dança do pinguim Tududu, tududu, a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira 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 Vem dançar Como um pinguim Um pinguim Na fazenda lalobi Os pinguins dançam Ski! Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá parceiro! Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim Ih-há! Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Pequenina 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 É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, não, não Não gosta de cenouras Não, não, não São dragante Tadinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E virar Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de repolho Não, não, não Não gosta de repolho Não, não, não São roxo Gratante Medivito bastante Vegetais são bons No almoço São chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não São verdes gostosos E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente e verá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Não gosta de brócolis Não gosta de brócolis E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente e verá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda Lelubi Onde cresce a alegria Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender Basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha Abelhinha Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho 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 Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo Estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo Estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer você e eu Na fazenda Lelogi Mexemos assim Vamos celebrar o ano novo chinês Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos Rolinhos E também macarrão Feliz Ano Novo Tumzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção e amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês Um rei A cor vermelha A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais no horóscopo chinês Cabras, cavalos, cobras, dragões, coelhos, tigres e ratos Feliz Ano Novo Tumzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção e amor no coração Com muita música Com muita música vamos dançar Com muita música vamos dançar E muitos fogos vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós vamos celebrar Juntos nós vamos celebrar Feliz Ano Novo Tumzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção e amor no coração Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste Eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareceram pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, ah Olha aqui Vou te ajudar na Lelobe Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Vai crescer Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar Um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer 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 Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará Enorme estará O tempo vai passando Muitas frutas na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra você Laranja pra mim Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança até cair Balança bem assim Balança bem assim Banana pra você Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo assim Pra vermos qual vai ser Olhe cerejas Bem docinhas Balança para comermos sim E na colheita Temos que Compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar com todos assim Na fazenda Lelobi, vamos repartir As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo Giram, 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 giram As rodas giram, giram As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham O dia todo Abrem, fecham, abrem e fecham As portas abrem e fecham Yeah! Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos, muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, 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 yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas, bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma Doce, 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 doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho Geladinho O leite está bem geladinho Torre um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram O dia todo Giram, 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 giram Na fazenda Lelope As rodas giram, giram Oi pessoal Hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem Minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos Vamos experimentar E muito melhor Vamos todos ficar Vamos juntos procurar Cinco coisas pra olhar Um O sol Dois O céu Três Uma árvore Quatro Uma borboleta E cinco Meu gato a caminhar Vem comigo por aí E quatro coisas vou sentir Um O sol na minha pele Dois A grama nos meus pés Três Três O tronco da árvore Quatro Meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou usar E três coisas escutar Um Pombinhas Pru, pru, pru Dois A vovó assovia Três Meu gato a ronronar Vamos juntos continuar E duas coisas vou cheirar Um Uma flor Dois Um bolo bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Cinco sentidos Fujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Lé Lobby Chuva, chuva Vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva Vai cair Muitas forças vão surgir Pabllo quer pular e rir Chuva, chuva Vai cair Chuva, chuva Chuva, chuva Não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva Chuva, chuva Fique aqui Na fazenda Lé Lobby Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Muita Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 lá Muito amor nos corações Atravessando a neve Com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos Sempre a gargalhar Os finos vão tocando Trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar E também poder cantar Bate o sino pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Bate o sino pequenino Por todo o caminho Nós vamos nos divertir Com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Pra sempre a sorrir Com todos assim Com todos assim Um lindo e feliz Natal Um ano novo também Na fazenda Lelobim Bate o sino pequenino Bate bem assim Carteiro Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Diga logo Se tem algo pra mim Ela, ela Sim, carteiro Isso é pra você Obrigada, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou Uma câmera legal Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Rishi, rishi Sim, carteiro Sim, carteiro Isso é pra você Obrigado, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou Uma bolinha Yeah! Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Carteiro, carteiro O que tem Vem aí Chega logo Se tem algo pra mim Easy, easy Sim, carteiro Sim, carteiro Isso é pra você Obrigada, carteiro Pode abrir Sim, carteiro O que ganhou Um bichinho Legal! Carteiro, carteiro Venha nos visitar Carteiro, carteiro O que tem pra nos dar Meio, meio Sim, carteiro O que você ganhou Nada, carteiro O que é isso? Sim, carteiro Pode abrir Uma foto legal Carteiro, carteiro Tem presentes pelo ar Carteiro, carteiro Sempre vai poder voltar Sabe onde estamos? Eu já sabia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos O dia inteiro Vamos descansar Lá no celeiro Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar Bem sossegatinhos Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Hora de irmos dormir Vem com soninho Olhos a fechar Cantando a nossa canção De minar Hora das luzes Desligar Durma quietinho Ao brilho estrelar Lelobi Vá dormir Lelobi Vá dormir Hora de irmos dormir Todos estão Juntinhos Juntinhos Dormindo Resta só um Querendo um carinho Nesse lugar A paz vem sorrindo Na fazenda Dormem tranquilos Lelobi 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 Vá dormir Lelobi Vá dormir Precisar Quem sabe leite E ovos também Pule 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 Como um coelho Pule 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 Até você cansar Pune, pune, pune Vem comigo, vamos pular Pune, pune, pune Na Lelobe, vamos pular Ela rasteja sobre a plantinha Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh não, oh não, lagartinha, onde está? Aonde foi parar? Lagartinha, lagartinha Dentro do casulo ela está Não se preocupe, logo haverá É como uma casa onde vai viver Pra que assim possa crescer Ei, olha só, algo treme ali Será que chegou a hora de sair? Lagartinha, lagartinha Borboleta Mas olha só o que ela virou Pra conseguir voar, lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagartinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar Lagartinha, lagartinha Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina Pequenina, pequenina Põe seu pijama Põe seu pijama, muito aconchegante Vá dormir, vá dormir Vá dormir Está com sono, está com sono Pequenina, pequenina É hora da história Uma linda história Vá dormir, vá dormir Mee, vá, vá, vá Uma linda Certainly Que petty máis Mee, vá, vá Vá dormir, vá, vá Vá dormir, vá dormir Vá dormir, vá dormir Na fazenda Lalobe, boa noite Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida Pra dividir com toda a família É tempo de brincar e sorrir É tempo de cantar e se divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Amemorar a árvore decorar E lanternas do Diwali vou pendurar Vou festejar com amigos assim A festa não vai, não vai ter fim Vamos celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim 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 As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As portas do celeiro abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do celeiro abrem e fecham O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O sino do carneiro faz tim, tim, tim Din, din, din Din, din, din O sino do carneiro faz tim, din, din O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O rabinho da vaquinha faz swish, 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 swish O rabinho da vaquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria É hora de comer na fazenda Leloby Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim! Mexer a minha cauda para agradecer Mexe, mexe, mexe é o que vou fazer Mexer a minha cauda para agradecer Muito obrigado é o que vou dizer É hora de comer na fazenda Leloby Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim É só dizer do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim! Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo é o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado é o que vou dizer É hora de comer na fazenda Leloby Quem vai querer comer? Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim! O que nós dizemos? Por favor! Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe é o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver Frutas com sorvete Vamos nos refrescar numa tarde de sol Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Maranjinhas bem docinhas Colocando na casquinha Yum, yum, yum! Legal vai! Frutas com sorvete Com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Maranjinhas bem docinhas Misturando na batida Colocando na casquinha Yum, yum, yum! Legal vai! Frutas com sorvete Com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Frutas com sorvete Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Frutas eu vou misturar Com sorvete pra refrescar Lá fora está muito calor Lá fora está muito calor O sorvetinho traz o frescor Cerejinha só faltou você Jogue aí pra ver qual vai ser Colocando na casquinha Yum, yum, yum! Yum, yum, yum! Legal vai! Frutas com sorvete Com sorvete Com sorvete Vamos nos refrescar Numa tarde de sol Legal vai! Frutas com sorvete Com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Na fazenda Lanovi Onde cresce a alegria Oh pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Ó pequenina Ó pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela Te se vê O sol quentinho Te faz crescer Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Vai crescer Árvore Vai crescer Ó pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Ó pequenina árvore Ó pequenina árvore Cresceu e nunca se curvou Vim pra você Vim pra você Uma canção Tocar o céu É sua missão Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Lallaby Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Suelho e pé Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Pra lavar o cavalinho É só seguir assim Crina, focinho, costas e cascos Costas e cascos Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, patas, asas e cauda Bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Focinho, patas, joelhos e cascos Joelhos e cascos Eu quase esqueci Então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos Asas e cascos Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé E os olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Yoga Hoje eu vou mostrar Como fazer yoga Inspir Expir Hora de alongar Tente a pose do cachorro De joelhos assim De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga 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 Inspir Expir Vem fazer o guerreiro 3 Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços Estique os braços bem assim Estique os braços bem assim E pelo céu eu vou voar Yoga 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 Inspir Espir É a festa Pronto relaxe Na fazenda Lelovi Namastê 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 O mundo O mundo Um bom lugar Diversão Nananá Diversão Nananá Hoje todos nós vamos sorrir Diversão Nananá Diversão Nananá Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo Um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo Um bom lugar Um bom lugar Um bom lugar Repartir Repartir Nananá Repartir Nananá Dê carinho E amor A alguém Repartir Nananá Repartir Nananá Dê carinho E amor A alguém Nananá Leloubi Nananá Leloubi Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia Nananá Leloubi Onde sempre cresce a alegria Esconde, 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 esconde Vão me esconder Cinco patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você O que é aquilo ali? Um patinho no chapéu Achamos um? Então já sei! Faltam mais quatro! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Quatro patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Eu acho que escutei um quatro Ali, entre os vegetais Achamos dois? Então já sei! Faltam mais três! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Três patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Mas o que será? O que está acontecendo? Ali, um patinho no feno Achamos três? Então já sei! Faltam mais dois! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Dois patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você É fácil de achar, então Um patinho no violão Achamos quatro? Então já sei! Faltam mais um! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Um patinho foi se esconder Pela fazenda brincam com você Tem algo preso Tem algo preso Tem algo preso Nas flores ali Achamos o patinho aqui Os cinco patinhos conseguimos achar E juntos nós vamos sempre brincar Esconde, 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 esconde Vou me esconder Um, dois, três, quatro, cinco Cinco! Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro! Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três! Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois! Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um, um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Lelobi, fazenda Lelobi Lelobi, fazenda Lelobi, fazenda Lela Lobi, fazenda Lobi Hora de irmos dormir Depois de brincarmos o dia inteiro Vamos descansar lá no celeiro Com cobertores, leite quentinho Vamos ficar bem sossegadinhos Pelo, biva, dorme, pelo, biva, dorme Hora de irmos dormir Vem com soninho, olhos a fechar Cantando a nossa canção de minar Hora das luzes desligar Durma quietinho ao brilho estrelar Lelo, biva, dorme, lelo, biva, dorme Hora de irmos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um querendo um carinho Nesse lugar a paz vem sorrindo Na fazenda dormem tranquilos Lelo, biva, dorme, lelo, biva, dorme Hora de irmos dormir Doce snow, travessuras Doce snow, travessuras Com fantasias, fantasias No Halloween Sou uma sereia Tu, 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 tu Sou uma sereia Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doce snow, travessuras No Halloween Sou um esqueleto Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doce snow, travessuras No Halloween Sou um monstro Tu, 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 tu Sou um monstro Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doce snow, travessuras No Halloween Sou um fantasma Bu, 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 bu Sou um fantasma Bu, 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 bu E eu amo travessuras Doce snow, travessuras No Halloween Sou um dinossauro Du, 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 du Sou um dinossauro Du, 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 du E eu amo travessuras A fazenda A fazenda Lelope Lelope Onde é assustador Onde é assustador No Halloween Doce snow, travessuras Lagartinha 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 A lagarta É minha amiga Ela rasteja Sobre a plantinha Se alimentando Sempre muito bem E logo você Vai crescer também E logo você vai crescer também Oh não, oh não Lagartinha Lagartinha Onde está? Aonde foi parar? Lagartinha 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 É como uma casa Onde vai viver Pra que assim Possa crescer Ei, olha só Algo treme ali Será que chegou A hora de sair? Lagartinha Lagartinha A borboleta Mas olha só O que ela virou Pra conseguir voar Lindas asas ganhou Eu não sabia O que ia acontecer A lagartinha Só foi crescer No céu A borboleta Vai voar E vai sonhar Lagartinha Lagartinha Orboleta Está muito, muito Quente sim Água pra você E pra mim Temos sempre que beber Água fresca Pra valer Muito refrescante Beba água Todo instante Beba 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 Água Vamos Refrescar A sede Vou matar Está muito, muito Quente sim Água pra você E pra mim Jogue água Para cima Cante Sem perder a rima Jogue 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 água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito Quente sim Água pra você E pra mim Espirre água Pelo chão E as plantas Crescerão Pule Pule bem Bebra Beba Beba Algo Bem gelado Gelo Para Todo lado Beba Beba Água Beba Beba Água Beba Água Onde for Na fazenda Lelo E adeus Calor Vamos mostrar Pras nossas mamães Quanto amor Temos para dar Como um cartão Eu posso demonstrar Como é gostoso Poder te amar Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Feliz dia das mamães E não importa A sua ação Pra dizer Te amo De montão Pode colher flores Ao seu redor E então dizer Que ela é a melhor Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada Com a minha família Lelo Mamãezinha Te amo tanto É pra você É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenho um feliz dia Das mamães Aqui na fazenda Nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães É a ovelha Bem fofinha É a ovelha Bem fofinha Ovelha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Pa, 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 pa É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Pa, 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 pa É a ovelha Bem fofinha É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais Vão oferecer Nutrientes Em compostas E as plantas Vão crescer E juntos No dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes Será É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar Pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta Nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel Vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão Entra nessa também Agora você sabe Como fazer Cantando a canção Com o coração E juntos No dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes Será É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lelobir Dia da terra O planeta terra Vai sorrir Eu sou da sal salada Eu sou da sal salada Eu sou da sal salada Com digitais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada Com muitos digitais Uma salada Saudável vai ser E com os vegetais Vou dançar Pra valer Vamos lá Hora do alface Eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada Viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada Uma salada Com muitos digitais Milho E cebolinha Olha que tocante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada Com muitos vegetais Uma salada Melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada Com muitos digitais Com muitos deliciosos digitais Ó pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena Só por enquanto Sorrindo nós Vamos cantando Ó pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Ó pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela Ó pequenina árvore Antes era de se ver O sol quentinho Te faz crescer Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Ó pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Ó pequenina árvore Cresceu Cresceu e nunca se curvou E pra você uma canção Tocar o céu é sua missão Ó pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Da lelope Vamos celebrar O ano novo chinês Com alegria E diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos, rolinhos E também macarrão Feliz Ano novo Fuzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção E amor no coração Vamos celebrar O ano novo chinês Com rei Pachoi A cor vermelha Traz sorte a vocês São doze animais São doze animais No horóscopo chinês Cabras, cavalos Cobras, vagões Coelhos, tigres e ratos Feliz Ano Novo Fuzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção E amor no coração Com muita música Com muita música Vamos dançar Com muita música Vamos dançar E muitos fogos Vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós vamos celebrar Feliz Ano Novo Fuzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção E amor no coração Fuzi Pantai Feliz Ano Novo Com muita emoção Feliz Ano Novo É hora de comer Na fazenda Lelo oubi Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim! Mexer a minha calda para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Mexer a minha calda para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelo oubi Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim! Dance o limbo para agradecer Limbo, 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 é o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado, é o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelo oubi Quem vai querer comer? É só dizer do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim! O que nós dizemos? Por favor! Mexe o esqueleto para agradecer Mexe, 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 é o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação é fundamental para viver Mexe, 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 mexe